Bom galera, antes de começar o vídeo, eu vou convidar vocês a se inscreverem no canal e apertarem no sininho aqui e selecionarem essa opção para receber todas as notificações deste canal E fala galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo E desta vez galera, eu vou estar ensinando aqui a vocês a como formatar o seu tablet Multilaser M7S Quadricore ou Dual Core Pode ser o M9, qualquer versão do Multilaser, que vai ser o mesmo processo Então se você já gostou da ideia, deixa o like, inscreva-se no canal e bora para o vídeo Galera, existem duas maneiras de você estar formatando esse tablet Neste vídeo aqui, eu vou estar apenas ensinando uma E se esse vídeo bater 100 likes, eu vou trazer a outra maneira Que é a mais recomendada para formatar esse tablet ou qualquer tablet Então bora para o vídeo Lembrando, meu tablet está na tomada aqui, está carregando Mas é na verdade porque ele não está sem bateria E ele precisa estar colocando na tomada para estar ligado Então, mas não necessariamente o seu tablet tem que estar na tomada para estar formatando Pode ser só normal mesmo, tendo um 20% de carga já dá para formatar Então agora vamos ao processo Bom, aqui o tablet está ligado Como vocês podem ver Vocês vão destravar a tela Vão vir em configurações Procurar aqui por fazer backup e redifinir E aqui vai ter esse negócio aqui embaixo Modo Recuperação Vocês vão apertar E vou vir em OK Fazendo isso, o tablet vai reiniciar E quando o tablet reiniciar Vai automaticamente entrar na tela que chamamos de tela Modo Recuperação Que é essa que exatamente apareceu agora Vou estar virando aqui o tablet Vai se realizar todo o processo que nós vamos estar fazendo agora Para manusear essa tela aqui Vocês vão apertar o botão de mais e de menos Pressando o botão mais É que vale ir para cima Nessa tela E o de menos para baixo Vocês vão estar vendo melhor agora Vou apertar aqui o de menos Vocês vão apertar de menos Procurar aqui E chegar aqui em Whip that factory reset Vocês vão apertar Pressionar com o de ligar Com power E aqui vai ter um monte novo Aí vocês vão procurar ir descendo Com o botão de menos Até chegar em Isso aqui Yes, delete a user data Aqui vocês vão confirmar de novo Com o botão power E vai começar a formatar o seu tablet Bom galera Tendo formatado aqui o tablet Vocês vão apertar aqui o botão power E reboot system now E vai começar a reiniciar o seu tablet Já formatado Virar aqui o tablet Para ficar melhor para vocês verem A primeira vez que vai ligar depois que formata Demora mais ou menos um tempinho Um um a dois minutos Mas liga Galera Depois de muito De uns cinco minutos Mais ou menos O tablet ligou E agora Como vocês podem ver Eu vou destravar aqui a tela Vai aparecer As mensagens iniciais Cita-se em casa Não sei o que Vocês vão entrar aqui no menu Vou apertar ok Pode entrar aqui no menu Vai ser mais mensagenzinhas ali E tal Vou aqui em armazenamento Para vocês verificarem Como é que ficou Para vocês verem Que o formatou realmente Olha lá Cinco gigas e quarenta e sete Esse é um tablet Lembrando que esse é um tablet De oito gigas E foi esse tutorial Então foi esse tutorial Se vocês gostaram Deixem um like E até a próxima Valeu Fui E até a próxima